que vem lá do meu sertão, a gente já repercutiu agora há pouco aqui ó cinco suspeitos foram presos depois de participarem da morte de um cabo da polícia militar o cabo Manuel Messias Paulino dos Santos de 44 anos o crime aconteceu na noite de ontem na cidade de Malta, meu Jesus do céu o cabo estava de folga, estava bebendo em um bar que fica às margens da BR-230 ele se envolveu numa luta corporal com outro, com um homem os dois caíram no chão em vias de fato, em determinado momento chegou duas mulheres aí aí o homem chegou de moto, você vai ver aí ó, aí o homem matou o cabo você tá vendo aí ó, chegou também a atirar no PM, olha aí a cena que você tá vendo aí quando ele foi retirado do local, o que estava em luta corporal com o PM você tá vendo aí, esse de blusa preta aí ó, esse de blusa preta ele tá sendo retirado do local, o PM já tá baleado, já tá agonizando ali ó o de blusa cinza tá tirando o de blusa preta, o de cinza foi quem atirou primeiro no cabo só que o de blusa preta, olha aí, ele voltou ó, o de cinza voltou pra ó pra mais um disparo de arma de fogo, tá? é, três mulheres e dois homens foram presos é, e estão sendo investigados aí ó, lá na cidade de Malta tá? Ó, desde as primeiras horas da manhã de hoje, da madrugada de hoje a polícia militar intensificou buscas em tentar localizar os acusados no envolvimento da morte do policial durante a operação, hoje pela manhã, o acusado de ter praticado os disparos e matado né, ter trocado, matado o policial, trocou tiros com a polícia e, alguns foram, é, Coronel Campos, que é lá da cidade de Patos, que responde lá pelo batalhão lá ele gravou um vídeo, tem um vídeo dele aí falando pra gente aqui, não tem? na tela, vai na noite de ontem nós tivemos uma ocorrência envolvendo o homicídio do cabo da polícia militar Paulino, da cidade de Malta assim que tomamos conhecimento, arregimentamos todo o aparato das viaturas e guarnições que fazem parte do terceiro batalhão, do BOPE, do TRANS, do BEPMOTS, da Força Regional, da Ambiental passamos a noite toda em inteligência, contando com o apoio da inteligência da polícia civil e aí, amanhecemos no dia, já com dois homens e duas mulheres presas e no encalço de um executor do cabo Paulino quando o cabo foi localizado mais à frente, na zona rural ele resistiu a voz de prisão, atirou contra a polícia militar foi alvejado, foi socorrido pela polícia militar com vida mas, quando deu entrada no hospital regional em Patos foi constatado que veio a obra então, nós estamos ainda nas diligências, continuando o trabalho porque falta ainda localizar um acusado que participou dessa ação criminosa contra um integrante da polícia militar do estado da Paraíba nós estamos todos unidos, trabalhando, protegendo a sociedade e dando a resposta que merece para a sociedade de Malta e tirando esses bandidos de circulação 12h38, dá para ver o momento lá, né? em que estavam indirizentes, estavam em perseguição né? o que poderia ter sido evitado? olha aí até que ponto está chegando? vai num barzinho, senta-se numa mesa senta numa mesa para tomar uma cervejinha, para relaxar, né? escutar uma musicazinha aí foram para as vias de fato aí você percebe, dá para perceber nitidamente ó, o cabo, ele imobilizou o outro lá, né? o cabo imobilizou só que chegou mais uma terceira pessoa aí né? executaram sem dó e sem piedade o cabo aí, ó ó, foi executado aí executado 12h38 agora deixa eu ir com o Flavio Fernandes direto da central ó Obrigado.